Se você gosta do Colheita Pix, se acha que realmente você quer ganhar de uma vez por todas no Colheita Pix, eu vou te falar toda a minha experiência com ele, viu? Eu também gostava, mas vamos combinar que é um Nolha, por mais que eu testasse, eu já tô no mercado há mais de três anos testando, tá? O Colheita Pix aí meio que me embaçou aí, essa é a verdade. Contrapartida, eu tô te deixando uma plataforma, tá? Aqui na descrição desse vídeo, no primeiro comentário fixado, que o Cash Mania, bom, seja maior de 18 anos, use dinheiro do seu entretenimento, mas tenha inteligência emocional, seja qual for a plataforma, seja qual for o jogo. Você acha que esses grandes players aí do mercado conseguiram como? Bom, tanto no Cash Mania como qualquer outro, né? Eles precisam de estratégia e é o que eu vou te revelar nesse vídeo, a cereja do bolo. Bom, primeiro que é uma plataforma confiável, tá? Você faça o cadastro novo porque tá liberando muito mais bônus aí para o Cash Mania, por isso que eu tô te indicando ele. Como eu disse, eu vou te dar, não vou te dar só a cereja do bolo não, eu vou te dar a faca e o queijo. Continua assistindo, só por isso eu já mereço o teu like, fica até o final do vídeo, sabe por quê? Para você me contar nos comentários qual foi os teus resultados, tá? Com a plataforma nova, para a gente compartilhar aí com mais pessoas. Mas como eu estava dizendo, então, o Cash Mania tem me dado faturamento aí, realmente eu tenho conseguido, como eu disse, eu já testo há muito tempo, mas nessa plataforma em especial, ela também tá concorrendo aí a patrocínios em função do Cash Mania. O que que acontece? Ela tá pagando uma porcentagem a mais para o pessoal que tá no Cash Mania. Então, depois que eu descobri isso, obviamente, eu comecei a testar e realmente comecei a ter lucros diários, sabe? Eu defino uma meta, tá, pessoal? É como eu disse, tu tem que ter inteligência emocional, não fique 24 horas ali. Mas depois que eu entrei na Dona do Tibete e no Cash Mania, eu tô conseguindo sim. Claro, ela tá pagando muito mais também, né? O algoritmo dela já tá aí preparado para dar mais ganhos no Cash Mania, porque é claro que ela quer ganhar esse patrocínio. Então, quanto mais pessoas entrar, melhor vai ser. Então, de novo, você vai fazer um cadastro novinho. Faça o seu primeiro depósito. Eu sempre gosto, particularmente, de fazer um pouquinho acima do que a plataforma exige. Assim, os bônus já vão soltando. Mas você que sabe, feito isso, você vai no seu Cash Mania e eu te desafio a colocar nos comentários qual foi o teu resultado. Como eu disse, nós vamos compartilhar com mais pessoas. Até mais!